Olá pessoal, estou indo para mais uma jornada para o Rio de Janeiro, para o Senara, estou no ônibus público. E hoje eu vou falar com uma reclamação que a gente precisa começar a falar, que é a dificuldade de transporte público para quem é deficiente. Eu estou aqui com um e-mail chamado detrô.rj.br, porque esses ônibus que eu estou, além de não levantar os assentos para deficientes, nem para grávidos, nem para idoso, eles também não liberam a condução da pessoa que tem um bilhete especial. Eu não tenho um bilhete especial ainda, mas eles não liberam. E eu acho que todos os ônibus têm a plaquinha de deficientes, mas não, não, não se importe. Então observe mais isso e vamos fazer nossas reclamações, porque isso é lei, é direito nosso, nós temos que conseguir fazer a lei prevalecer. É com as pequenas coisas que a gente chega lá, tá? Um beijo e depois eu conto as minhas próximas aventuras.